Quer saber o que é o Google Meu Negócio e como fazer a sua empresa aparecer gratuitamente no Google e no Google Maps? Então, se liga nesse tutorial. Fala, galera! Aqui é o Ludi Amano da Mirago, uma escola de marketing digital para quem quer aprender na prática. E nesse tutorial de hoje eu vou te mostrar como cadastrar a sua empresa gratuitamente no Google Meu Negócio para que ela apareça sem custo nenhum para as pessoas que estão pesquisando no Google ou no Google Maps. Vamos lá ver então como é que isso funciona, tá? Então, para isso, eu vou aqui mostrar no meu computador quais são os passos que você vai seguir, como é que você vai cadastrar a sua empresa e eu vou explicando como é que funciona a ferramenta na medida em que eu vou mostrando, tá? A ideia é que seja muito prático aqui. Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Para acessar o Google Meu Negócio, né, ou o Google Perfil da empresa, porque recentemente ele mudou de nome, né, agora virou o Google Perfil da empresa, tá? Mas é a mesma coisa. Quando você ouve falar de Google Meu Negócio ou Google Perfil da empresa, estamos falando da mesma ferramenta, tá? O que é essa ferramenta e como é que você acessa ela? Para acessar é muito simples. Você pode procurar no Google aí por Google Meu Negócio ou Google Perfil da empresa ou então você entra no site business.google.com que você vai cair nesse site que eu estou aqui mostrando para você, tá? O que é essa ferramenta? Essa ferramenta, ela foi criada para que donos de estabelecimentos físicos possam cadastrar as suas empresas para que elas sejam encontradas no Google quando alguém estiver procurando pelo tipo de negócio dele, né, ou por algo que ele ofereça ou até pela empresa mesmo, né? Então, é uma forma de você que é dono de estabelecimento falar olha Google, a minha empresa existe, né, ela está localizada neste endereço, o meu telefone é esse, o meu site é esse, a minha empresa faz isso, faz aquilo, funciona nesses dias, ou seja, para passar todas as informações a respeito da sua empresa, certo? Então, essa é uma ferramenta gratuita do Google. Qualquer pessoa pode ir lá sem custo algum e cadastrar a sua empresa, tá? Então, eu vou mostrar o passo a passo aqui. Então, acessa lá business.google.com, você vai cair neste site aqui e você vai criar a sua conta no Google Meu Negócio, tá? Como? Você precisa ter uma conta Google, que pode ser um Gmail, por exemplo, um Gmail da sua empresa, tá? O ideal não é fazer no seu Gmail pessoal, tá? O que eu recomendo? Que você tenha um Gmail da sua empresa, tá? Então, ah, eu, Ludi, sou dono da barbearia do Ludi, tá? Eu tenho meu Gmail pessoal, mas o que eu recomendo? Que você crie um Gmail da sua empresa, só para as coisas da sua empresa, tá? Então, eu vou criar lá o barbeariadoludi.gmail.com e vou usar esse Gmail para criar todas as minhas coisas do Google nele, tá? Inclusive, o Google Meu Negócio. Então, eu vou clicar aqui para fazer login, se você já tem uma conta. Como eu não tenho ainda, eu vou criar uma nova. Vou clicar nesse botão azul. Gerenciar agora. E aí, ele vai pedir para você preencher os dados da sua empresa, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome da minha empresa. Para que ele pede o nome da sua empresa? Porque pode ser que a sua empresa já esteja cadastrada lá no Google Meu Negócio, tá? Porque ou você fez um cadastro anteriormente e tinha esquecido, ou outra pessoa fez para você, enfim. Pode acontecer esse tipo de coisa. Então, na via das dúvidas, ele vai perguntar ali, tá? Então, eu vou clicar aqui e vou digitar o nome da minha empresa, ó. Barbearia do Ludi. Que não existe, né? Acabei de inventar aqui. É uma empresa de mentira. Então, a barbearia do Ludi, tá? Ele não achou nenhuma empresa que coincide com esse nome. Então, cai nessa tela aqui. Se ele tivesse achado uma outra empresa que já existe com esse nome, ele ia me jogar para uma outra tela. Uma tela perguntando, ó. Será que a sua empresa não é essa daqui, que já existe? E aí, os passos de eu são diferentes, tá? Então, aqui. Ele não achou a minha empresa. Ele entendeu que é uma empresa realmente nova, tá? Ele vai perguntar aqui qual é a categoria da minha empresa. Então, eu vou escolher aqui. Vou digitar aqui barbearia, tá? Para ver se eu acho alguma coisa. Achei, ó. Barbearia. Barbearia. Vou colocar aqui, ó. Essa é a categoria da minha empresa, tá? Vou clicar aqui para avançar. Caso você não ache exatamente a categoria do seu negócio, você vai pesquisando até achar algo que seja o mais próximo possível, tá? Então, gasta um tempinho ali para achar aquilo que mais se parece com a categoria de negócio da sua empresa. Vai para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, ele pergunta se você quer adicionar um local que os clientes podem visitar, como uma loja ou um escritório. Se você tem um estabelecimento físico onde os clientes podem visitar, tá? Você vai colocar aqui que sim, ó. Esse local será exibido no Google Maps e na pesquisa quando os clientes procurarem a sua empresa. Por quê? Porque pode ser que você não tenha, né? Pode ser que você tenha uma empresa onde a sua empresa vai até o seu cliente para poder prestar serviço, tá? Por exemplo, uma desentupidora. Uma desentupidora, ela é um negócio local? Que são as empresas que estão permitidas a usar o Google Meu Negócio? Sim, ela é um negócio local, mas se a sua empresa, se a sua casa entupir o ralo da sua casa lá, você vai ligar numa desentupidora, você não vai pegar o seu ralo entupido e levar lá a desentupidora para ela desentupir. Não funciona assim. Ela vai mandar alguém visitar a sua casa e o serviço é realizado diretamente na sua casa, tá? Então as pessoas não vão até a desentupidora. É o inverso. Ela vai até o cliente. Então nesse tipo de situação, você vai colocar que você não, que você não tem um lugar onde as pessoas podem ir lá, que você vai nas pessoas, tá? Agora, se as pessoas vão no seu estabelecimento, uma barbearia, um salão de beleza, uma padaria, um restaurante, né? Você vai colocar aqui sim, tá? Então eu vou colocar aqui que sim. Vamos para a próxima. E vai perguntar aqui qual é o endereço. E aí você vai digitar aqui o endereço da sua empresa, tá? Eu vou colocar aqui o endereço fictício, tá? Vou colocar aqui Alameda, já o... Número 72, tá? O bairro aqui é Jardim Paulistano. Opa. Cidade. Vou colocar aqui o estado primeiro. Isso aqui é muito louco, né? Eles deixam aqui a cidade, mas não dá para você clicar, ó. Tá? Por quê? Porque você tem que escolher o estado primeiro, né? Então não sei por que eles não põem o estado em cima. Mas enfim, vamos lá. Estado São Paulo. Aí apagou o bairro, ó. Quando você escolhe o estado, ele apaga o bairro. Então você vai ter que colocar de novo o bairro aqui. Muito louco isso. Mas enfim. Alô, Google. Arruma esse negócio aqui, Google. Ó. Vou colocar aqui São Paulo. São Paulo. Tá aqui. E o CEP. Certo? Beleza. Endereço concluído. Ele vem para a próxima etapa aqui, ó. Você faz entregas ou atende na residência e no escritório do seu cliente? Se sim, você coloca aqui sim. Se não, se você só atende ele no seu próprio estabelecimento, você fala aqui não. Tá? Então, no caso da barbearia, eu não vou até a casa dos meus clientes. Eles vêm até a minha barbearia e eu faço a barba dos caras lá. Então eu vou colocar aqui não. Próxima. E aí ele vai pedir os seus dados de contato. E é muito importante que você use informações reais. Por quê? Se você usar um número que não existe, etc e tal, você vai ter problemas depois para poder verificar que a sua empresa realmente existe, etc. O Google pode ou não usar esse tipo de informação para validar se a sua empresa existe ou não. Por exemplo, mandaram fazer uma ligação para a sua empresa para ver se o número de telefone realmente existe, mandar um código de confirmação via ligação ao telefone, esse tipo de coisa. Então, coloca aqui um número de telefone que realmente existe, que está funcionando, que você pode atender. Então você vai colocar aqui o número de telefone da sua empresa. Então escolhe ali a bandeirinha do país, coloca o DDD, coloca o número bonitinho. Então, eu vou colocar aqui, certo? E o endereço do seu site atual, tá? Se você não tem site, você marca aqui que não tem, tá? Se você tem site, você preenche ele aqui bonitinho. Eu vou falar que eu não tenho. E vou avançar para a próxima etapa aqui, ó. Fique por dentro. Você quer receber atualizações, né, com dicas do Google, etc e tal, sobre recomendações, né, porque você pode melhorar o seu cadastro lá no Google Meu Negócio? Se você quer receber, marca aqui sim, tá? Eu recomendo que você marque aqui sim. Próxima. Tá? Olha aí, ó. Escolha um método de verificação. O que é isso? Ele vai, ele quer descobrir se a sua empresa existe mesmo, se a sua empresa não é uma fraude, se você não está cadastrando uma empresa fake ali no Google Meu Negócio. Então, como é que ele vai fazer para verificar isso? Uma das formas que ele tem de verificar é por meio do telefone, ó. Certo? Telefone. E tem aqui, ó, mais opções, tá? Ele pode enviar um cartão pelo correio, ok? Se você, por acaso, está impossibilitado de receber ligação telefônica, está com algum problema do telefone, ele pode enviar um cartão postal, vai chegar lá no correio, então, nesse cartão, quando você abrir, vai ter um código, você vai ter que voltar aqui, pegar esse código e cadastrar aqui para validar que a sua empresa existe naquele endereço, tá? Por meio de um cartão postal. Problema do cartão postal. Pode ter problema para chegar, dependendo do seu endereço? Pode. Eu já vi casos que o cara, sei lá, estava no interior, na região que ele tinha, era uma estrada de terra e aí não chegava nunca, porque, sei lá, era um restaurante na beira do lago, sei lá o quê, e nunca chegava o cartão e o cara nunca conseguia validar. Então, nesses casos, usa o telefone, ok? O problema do cartão é que pode ter dificuldade para chegar, o outro problema é que às vezes demora um pouco, não é imediato, o telefone é imediato, ele vai ligar no seu número, você vai atender a ligação e ele vai falar para você um código, você vai anotar no papel e depois você vai colocar aqui, tá? E tem outras opções aqui também, você pode fazer uma confirmação depois. O que ele fala aqui? Você pode continuar editando, preencher todas as informações da sua empresa, tá? E ela só vai ser exibida no Google quando você fizer a confirmação de fato, tá? Então, a mais recomendada é através do telefone, tá? Você vai escolher aqui o idioma, né? Então, português ou inglês, tá? E aí você pode receber ou um SMS com a mensagem de texto ou uma ligação, ok? Então, eu vou colocar aqui que eu quero receber um SMS, ó. Vou colocar aqui um SMS. Estou com o meu celular aqui em mãos, vou aguardar chegar o SMS para poder inserir aqui o código e validar que a minha empresa existe, ó. Vamos lá. Chegou aqui o meu código. Então, vamos lá. Vou digitar aqui o meu código. Tá? E aí eu clico em verificar. Beleza. Meu código foi aceito, tá? O Google está fazendo a sua verificação e isso pode levar alguns minutos, tá? Vou clicar aqui no próximo. E aí, ó, o que eu posso fazer? Adicionar os serviços que eu ofereço na minha empresa, tá? Tem uma lista pequena aqui que ele já sugere com base, né, no que eu descrevi lá, mas se você quiser clicar aqui no mostrar mais, ele vai mostrar muito mais coisas. O que você vai fazer? Você vai clicando em tudo aquilo que você oferece na sua empresa. Ah, eu aparo barbas, eu faço atendimento à noite, eu faço barba, barba com navalha, também tem bar e barbearia, é uma barbearia retrô, que mais? Corte com tesoura, corte de cabelo, dia do noivo, caramba, nem sabia que isso existia. Que mais? Raspar a cabeça, raspar o cabelo, tá? Tem reserva online, pigmentação de barba, beleza. Não achou o serviço que você oferece? Adicionar um serviço personalizado, tá? Sei lá, vou colocar aqui hidratação de barba. Hidratação de barba. Certo? E aí você pode ir adicionando aqui, ó, tá? Caso você não encontre, tá? Bom, finalizou, adicionou aqui os seus principais serviços, vai pra próxima etapa. E aí você vai escolher aqui quais horários que a sua empresa funciona. Poxa, minha empresa funciona de terça a sábado, ó. Vou colocar aqui, ó, terça, sexta e sábado. E aí você precisa preencher os horários, né? Então, a minha barbearia funciona, sei lá, das 10 às 22. Ó, das 10 da manhã às 22, tá? Ó. Pra que serve esse botãozinho aqui, adiciona os horários? Vamos supor que você fecha pro almoço, tá? É mais difícil isso acontecer hoje em dia, mas vamos supor que você fecha. Você abre às 10, fecha às 12 pro almoço. E depois você reabre às 13 e vai até às 22, ó. Então você pode fazer isso daqui, ó. E vai até às 22, ó. Tá? Então você tem duas faixas de horários, ó, tá? Abre às 10 e vai até às 12, fecha. Depois abre às 13 e vai até às 22. E aí você vai preencher de todos os dias aqui, ó, tá? Vou colocar 24 horas aqui pra facilitar, tá? Senão vai demorar muito o vídeo aqui. Vai ficar muito longo, ó. Então você vai preencher bonitinho ali os horários que você funciona. Vai avançar pra próxima etapa. E vai colocar aqui se você aceita ou não mensagens, né? Se as pessoas lá do Google, elas podem mandar mensagem diretamente pra você. Então se você é o dono do estabelecimento, a pessoa que vai ficar responsável por atender os clientes que vão vir do Google, tá? Você tem que ter o aplicativinho lá do Google Meu Negócio instalado no seu celular, que é pra você poder receber as mensagens dos clientes. E aí você responde eles por lá, tá? Ah, mas e o cliente que tá conversando com a minha empresa? Onde é que ele recebe as respostas? Ele recebe no aplicativo do Google Maps, tá? Hoje a maioria das pessoas tem o Google Maps instalado no celular. E se ele manda uma mensagem pro seu estabelecimento e o seu estabelecimento responde pra ele, ele recebe a resposta no aplicativo do Google Maps, tá bom? Então vou colocar aqui minha empresa aceita, mensagens. Vou avançar aqui pro próximo. E aqui você vai colocar uma descrição da sua empresa, tá? Essa descrição é pra você caprichar, tá? Não é pra você escrever ali um negócio tosco, curtinho. Descreve bonitinho a sua empresa, tá? Os principais serviços que você oferece, tá? Não precisa pontuar todos, mas os principais. Fica atento que você tem um limite aqui de 750 caracteres, tá? Então usa esse espaço, aproveita bem esse espaço pra fazer uma descrição bem detalhada da sua empresa, fala dos diferenciais, tá? Explica os principais serviços para que os clientes realmente entendam o que a sua empresa faz, tá? Então vou colocar aqui, barbearia localizada no coração da Avenida Paulista com especialidade em tratamentos para barba e cabelos masculinos. Equipe experiente e atendimento de primeiro. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado. Tô inventando a minha cabeça, tá? Obviamente que você é da área, você vai conhecer as marcas. Eu não conheço marca de produto de barba porque você pode ver que eu não tenho barba, mas, enfim, você vai colocar as principais marcas que você acha mais legal aqui e tal, etc e tal. Vai vender o seu peixe, tá? Tenta usar palavras que possivelmente as pessoas vão buscar no Google, certo? Barbearia, barba, sei lá, hidratação, corte barba, navalha, não sei. Coisas do gênero, tá? Tenta usar na descrição, tá? Porque isso ajuda o Google a entender o que a sua empresa de fato faz e o que de fato ela oferece. Beleza? Então, escreveu lá a descrição, vai clicar aqui no próximo. Vai adicionar fotos. Galera, foto é muito importante, tá? Se tem coisas que fazem muita diferença para você aparecer bem posicionado no Google Meu Negócio, avaliação, certo? Que é fundamental. Preencher o máximo de informações que você puder, preencher corretamente, né? No Google Meu Negócio. E foto. Galera, use e abuse de fotos. Tire fotos bem tiradas, contrata um profissional de fotografia se for preciso, tá? Tem algumas áreas de atuação que, cara, a foto faz muita diferença. Se você vende comida, tem um restaurante, tem um bar, cara, contrata um fotógrafo profissional para tirar foto dos pratos, né? Paga lá o cara uma diária, faz lá, trouxemos pratos num dia para o cara ficar tirando foto, porque isso faz diferença, tá bom? Estimule os clientes a tirarem fotos, postarem, avaliarem o seu negócio, porque isso tudo vai fazer muita diferença, tá? Então foto, coloca a foto aqui, coloca a foto da fachada, coloca a foto do interior, coloca a foto da equipe, coloca a foto da estrutura, foto do equipamento, adiciona o máximo de fotos que você puder. E depois que você criar o Google Meu Negócio, de tempos em tempos, atualiza, coloca mais fotos, sei lá, uma vez por mês, pega as fotos legais que você fez ali no mês, publica lá, tá? E aí você vai sempre mantendo a coisa atualizada, tá bom? Então você vai clicar aqui e vai adicionar fotos do seu estabelecimento, tá? Eu vou adicionar uma foto de mentira porque o meu estabelecimento é de mentira, né? Estou fazendo aqui só para poder mostrar para você o passo a passo, vou colocar uma foto de banco de imagens e vou avançar, tá? Crie o seu anúncio se você quiser criar, tá? Com o Google Ads, eu não recomendo que você faça por aqui, recomendo que você faça pelo Google Ads mesmo, tá bom? A gente vai deixar um link aqui no card para você que quer anunciar no Google Ads, tá? Fazer a sua primeira campanha. Também ainda vou deixar na descrição o link, tá? O tutorial. Eu vou pular aqui por enquanto. E aí o perfil da sua empresa está quase pronto, vou continuar, tá? E olha aí, ó. Ele já fala aqui que eu posso editar as informações da minha empresa diretamente pelo Google, ok? Ó. Então eu posso fazer toda a gestão diretamente pelo Google sem entrar lá no business.google.com. Então eu posso simplesmente entrar no Google, pesquisar a barbearia do Lude e atualizar as informações ali da minha empresa diretamente do Google, tá? A mesma coisa pelo celular, ok? Ó. Então eu posso vir aqui no Google digitar a barbearia do Lude, já vai aparecer aqui a minha empresa, ó, no lado direito, com as informações que eu preenchi. E eu posso editar as minhas informações da minha empresa diretamente daqui, ó. Clico aqui e edito a minha empresa por aqui mesmo, ó. Os clientes, se o cliente mandou mensagem, vai aparecer aqui, tá? Ou eu posso entrar lá em business, business.google.com e fazer a gestão por lá também, ok? Eu, sendo bem sincero, eu prefiro fazer por aqui. Eu acho que fica muito mais organizado. Você tem muito mais informações, então você entra aqui, ó, no business.google.com e você vai ter aqui tudo separadinho, tudo bonitinho, ó. Início, então ele vai ter ali pra você, ó, várias recomendações, várias sugestões de coisas que você pode fazer, tá? Postagens, que é uma coisa que eu acho fundamental você fazer, pelo menos uma vez por semana, entra lá e posta uma promoção, né? Posta uma novidade da sua empresa, um serviço novo, né? Enfim, você pode fazer postagens ali, assim como você faz no Instagram, assim como você faz no Facebook, etc e tal, tá? Então, você clica ali e faz uma postagem, ó. Você pode postar atualização sobre a Covid, oferta, uma novidade da sua empresa, um evento que a sua empresa vai organizar, um produto, tá? Então, sei lá, uma oferta. Então, você pode colocar uma foto, colocar o nome da oferta, quando começa a oferta, quando termina. E aí você tem aqui, ó, detalhes. Você pode colocar aqui o detalhes da oferta, criar um cupom. Então, ó, quem aparecer na barbearia, com esse cupom aqui, vai ganhar 10% em tal serviço. E aí você vai lá e publica, tá? Então, é legal você fazer esse, essas publicações aqui, essas postagens, tá? As informações da sua empresa, tá? Eu recomendo que você venha aqui e capriche aqui nas suas informações, tá? Cadastre aqui tudo que você puder cadastrar, seu site, se você for um restaurante, o link do seu cardápio, se você tem uma barbearia, um salão de beleza e tem uma plataforma de agendamento online, para as pessoas agendarem online, adiciona aqui. Se você comercializa produtos, cadastre os produtos aqui, tá? Aqui os atributos da sua empresa, tá? Você pode cadastrar, se tem acessibilidade, se tem Wi-Fi, ar-condicionado, estacionamento, esse tipo de coisa. Data de abertura, descrição, enfim, preenche o máximo que você puder preencher, tá? Aqui dentro de Insights, você vai ter todos os números, né? Que eu acabei de criar a empresa, então não tem números, mas depois que passa o mês ali, você consegue ver quantas pessoas visualizaram a sua empresa lá no Google, quantas pessoas clicaram para telefonar, quantas clicaram para ver a rota até o seu estabelecimento físico, quantas clicaram para ver as fotos, você vai ver tudo aqui, ó, tá? Então, quantas acessaram o seu site, quantas solicitaram rotas, quantas ligaram para você e por aí vai, tá? Quantas chamadas telefônicas, os horários de maior movimento, quem viu foto lá, quem viu não, mas quantas pessoas viram fotos, né? E por aí vai. Avaliações, que é um negócio imprescindível, tá? Todos os clientes que deixarem a avaliação da sua empresa, falando bem, falando mal, vão aparecer aqui, tá? E você tem que responder, o ideal é que você responda, tá? Então, falou bem, vai lá e responde, agradece, falou mal, vai lá e responde, seja cordial, pergunta o que você pode fazer para melhorar, tenta acionar aquela pessoa, no privado, de preferência, né? Se você viu ali o nome da pessoa que deixou uma reclamação da sua empresa, vai lá no cadastro da sua brabearia lá, procura o nome dela, tenta achar o WhatsApp dela, manda uma mensagem para ela perguntando o que aconteceu, o que você pode fazer para melhorar a experiência dela, enfim, tá? E sobre as avaliações, é uma das coisas que mais impacta, né? Qual empresa aparece e qual empresa não aparece quando alguém faz uma busca. empresas que têm muita avaliação e são muito bem avaliadas, elas têm prioridade, o Google exibe elas com uma frequência muito maior. Então, faça um esforço e peça para os seus clientes fazerem a avaliação da sua empresa. Ah, Luiz, como é que eu peço para alguém fazer uma avaliação da minha empresa? É simples, você vem aqui, nessa telinha início, você vai encontrar aqui logo de cara, aqui embaixo, cadê? aqui, receba a sua primeira avaliação, pode ser que esteja na esquerda, tá? No meu aqui apareceu na direita, mas geralmente ele aparece aqui na esquerda, compartilhar formulário de avaliação, você vai clicar aqui e ele vai te dar esse link, o que você faz com esse link? Pô, chegou um cara lá na sua barbearia, o cara foi lá no caixa, pagou, cara, pega o WhatsApp dele, faz um cadastrinho, o cara foi embora, manda lá no WhatsApp dele, fala, poxa fulano, você poderia deixar uma avaliação de como foi a sua experiência com a gente e manda esse link para o cara no WhatsApp, o cara vai receber no WhatsApp ou no e-mail dele ou sei lá, onde for que você queira mandar para ele, o cara clica, rapidinho, ele deixa uma avaliação ali, fala quantas estrelas, fala se gostou, se não gostou, tá? Então manda para os seus clientes, peça para eles avaliarem ou você pode deixar também no balcão da sua empresa uma plaquinha, né? Pega esse negócio aqui, transforma num QR Code, tem vários sites online que você transforma num QR Code lá, tá? Pega esse negócio, transforma num QR Code e deixa lá no... imprime, e deixa uma plaquinha lá no seu estabelecimento, escrito lá, avalia a gente, né? A pessoa pega o seu celular, bate ali uma foto e já abre o QR Code, tá? E avalia. Tá? Então avaliação, as mensagens dos seus clientes vão ficar aqui, as fotos para você poder agendar mais, publicar mais fotos da sua empresa vão ficar aqui, tá? e todas as configurações aqui, certo? Então, esse aqui foi o passo a passo de como criar a sua conta no Google Meu Negócio, como validar que a sua empresa existe, como preencher as informações e como usar o Google Meu Negócio no seu dia a dia. O que eu recomendo no dia a dia? Tenha o aplicativo do Google Meu Negócio no seu celular, certo? Porque isso facilita muito. Quando o cliente manda mensagem, você recebe lá, você pode publicar foto do seu estabelecimento diretamente do celular, que facilita muito também, tá? E mantenha sempre atualizado, tá? Poxa, vai ter um feriado, o Google costuma mandar um e-mail para você perguntando se você vai estar aberto ou não. Vai lá, entra no Google Meu Negócio e coloca lá se você vai estar aberto no feriado ou não, se vai ter um horário diferente ou não, tá? Então, quanto mais atualizado você puder manter ele, melhor. E, quanto mais atualizado você manter ele, mais você vai ter prioridade de aparecer com relação aos seus concorrentes que largaram lá o negócio abandonado e não atualizam mais o Google Meu Negócio, tá? Então, incentive os seus clientes a usarem, a avaliarem, você use, né, sem moderação, né, publique sempre, crie ofertas, publica lá nas postagens do Google Meu Negócio, coloca foto nova sempre, responda sempre as avaliações dos seus clientes e preze por uma boa avaliação, tá? Preza por isso, porque isso vai fazer muita diferença. Você vai ver que cada vez fica mais fácil ter mais e mais clientes à medida que a sua avaliação aumenta tanto em volume, em quantidade, quanto em qualidade, né, quanto melhores forem as avaliações, certo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse tutorial, certo? Que você use isso e que tenha bons frutos com isso. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em responder pra você, tá certo? Se você ficou com alguma outra dúvida ou tem alguma sugestão de um outro conteúdo que a gente possa gravar, sugere aqui embaixo também nos comentários, a gente vai adorar saber e quem sabe a gente não grava aí no futuro próximo, tá bom? E se você curtiu, deixa aí o seu gostei, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e te faço um convite. Acessa lá mirago.com.br, confere lá os cursos de marketing digital, tem curso de Google Meu Negócio lá, eu vou deixar o link aqui na descrição e talvez aqui no card também se der um curso excelente, muito completo de Google Meu Negócio e tem vários outros cursos lá pra você que quer aprender marketing digital, tá? Curso de Google Ads, curso de SEO, curso pra montar o seu site, curso de mídias sociais, Facebook, Instagram e uma infinidade, tá? Tem vários cursos gratuitos pra você que tá começando também, certo? Então fica o convite, vale muito a pena, vai lá conferir e eu te espero num próximo vídeo, valeu, tchau!